Música Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Bingo PVP aqui no canal Então se você curte, se você quer mais, vamos deixar o like aí, é só clicar no joinha, no positivo, que me ajuda bastante E se vocês conseguirem bater 15 mil likes, eu vou trazer o próximo Bingo PVP pra vocês Demorou? Mas sério que você ainda não sabe como funciona, o Bingo PVP voltou faz... Enfim, relaxa aí, senta aí e assiste Olha Nitro, eu sei que o objetivo aqui é tipo, como eu posso explicar, fazer uma pergunta e tal, mas eu vou começar de fazer uma pergunta hoje, tá? O que? Mas eu nem perdi ainda Não, mas é que seguinte, o pessoal tá falando um negócio aí, que assim, eles chegam e falam pra mim Nossa, como é que você consegue jogar com esse Nitro, João? Esse Nitro é horrível, chama alguém melhor Todo mundo fala que você é ruim Como é que você se sente tendo esse título aqui agora, o título do ruim? Olha, eu não me sinto muito bom não na realidade, mas não é que eu seja ruim, é que o João é muito bom nessa questão, entendeu? Não, eu não sou bom, eu sou ruim, eu perco... Por que quando eu vou jogar com os moleques aqui e tal, eu sempre perco? Hum... Como assim? Ah, eu não sei... Olha, sabe aquele vídeo que... O último Bingo PVP foi eu contra você e o Loki, tipo, vocês foram uma dupla, certo? Sim, isso é confirmo Então, o que que acontece? Só tem comentário falando, o Nitro e o Loki são ruins, é, só tem gente falando mal de você, então tipo, eu ficaria muito triste Ah, pelo menos eu tenho o Loki, né, pra me acompanhar nessa vida de ser ruim Não, mas o Loki, o Loki é sem comentários, o Loki eu não posso falar nada porque é o Loki, você tem que concordar que o Loki é o Loki, mano Não tem outra explicação viável pra isso E bom, o pessoal falou no último vídeo também que eu comentei um errinho muito bobo Que no caso foi, simplesmente, eu joguei uma bota fora lá do mod, mas tudo bem, a gente releva isso O seguinte, deixa eu explicar pro pessoal que tá boiando até agora, ainda não entendeu muito bem Eu vou explicar pra vocês como funciona o Bingo PVP Acho que deu pra perceber que aqui pelo mapa tem Lucky Blocks e easter eggs espalhados pelo mapa Essas Lucky Blocks e esses easter eggs nos ajudam a conseguir itens pra trocar com aquele Herobrine ali Que eu já fui, já troquei, já peguei um monte de coisa aqui E esse Herobrine nos dá essa armadura aqui, ó, de força, essa armadura de força Então, tipo, o Herobrine dá essa armadura de força pra gente Isso é uma coisa que ajuda bastante, gente, a poder ir no PVP contra o nosso inimigo Que no caso hoje é o Nitro E o que que acontece? Toda vez que alguém morre aqui, seja eu ou seja o Nitro Aquele que matou tem o direito de fazer uma pergunta pro seu adversário Entendeu? Conseguiu pegar? Conseguiu pegar? Não, eu peguei sim de boa É, e também, eu perdi aquele dia lá de duplo porque o Loki não faz nada, ele fez só uma torre só esse cara, meu Deus do céu Não, é que vocês brincam demais Ô, 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 ô Nitro Oi Eu te dou dois segundos Você já tá com a armadura completa? Não, não tô com a armadura completa Ah, para, vamos ser amigos dessa vez pra variar Eu vi você passando ali Ai, eu preciso completar a armadura pra dar o efeito, pronto Não, João, vamos ser amigos, João Cara, dessa vez tem que dar abraço um no outro aqui e deixar um ganhar É que eu vi você passando aqui e eu me senti meia tentado, ó Tô vendo você correndo ali Tá não Ô, João, para, mano Eu sou uma pessoa legal, não faz isso comigo, não Eu não vou fazer nada com você Ó, um tapa, só foi um tapa Um tapa, ele morreu Ô, João, você não vai dar nem chance de eu comprar armadura? Meu Deus do céu, você é muito chato Calma aí, eu vou ficar do seu ladinho hoje, cadê você? Vem cá Ó, eu já te matei uma, eu tenho direito de fazer uma pergunta É, pode perguntar Ó, deixa eu fazer uma pergunta bem levezinha, uma pergunta bem de boa Como é que eu faço uma pergunta de boa pra você, Nitro? Ah, já sei, Nitro Qual que é a sua altura e o seu peso? Minha altura? Eu tenho mais ou menos 1,70m, eu acho Ah, e qual é o seu peso? Eu acho que eu tenho, eu acho, 70m, eu acho 70kg? Eu tenho Caramba Eu acho, na verdade, eu não lembro muito bem, da última vez que eu pesei Vai logo pegar as coisas Calma, eu tô, tá bom, eu vou pegar A última vez que eu pesei, eu tava com 65, eu acho Olha, é por isso que vocês não ganham Olha o tempo que você tá perdendo Você poderia tá quebrando um monte de coisa E eu tô quebrando, oxe Não tá não, você só tá correndo pro meio Mano, vocês é muito lerdo Vocês é muito sem noção Olha, eu tenho um monte de coisa E já, por isso que o pessoal reclama Porque vocês são lerdo Vocês são burros Vocês não pensam Vocês não pensam em nada A gente não é lerdo A gente só não é tão bom assim Olha isso Olha o tempo que você tá perdendo Por que você já não limpa seu inventário? Pra que eu vou limpar meu inventário? Aí, ó, você fica aí, ó Tipo, ó Você vem aqui fora Você quebra o negócio Aí você, tipo, ficou mó tempo olhando pro chão Tá perdendo tempo Agora que eu pensei Você tá fazendo um tutorial De como eu jogar esse negócio aqui? É isso mesmo que eu tô entendendo? É, você é burro Ah, que bom que você tá me ensinando Jogar, tá vendo? Isso daí é importante Vai, loco Coloca uma calça Pra eu poder te derrotar Eu tô tentando Olha essa torre linda Eu vou pegar aquele diamante Vai, logo Calma, calma Pega a calça aqui, ó Filho da mãe Você vai me dar uma calça? Não Eu tô falando pra você Aqui, ó Tem uma calça aqui Vem cá pegar Tá mal aqui Olha, loco Aqui O João tá dando roupa pra mim Muito obrigado Nossa, eu acho que eu joguei o negócio fora Mas o que você jogou fora, João? Nada Mano, vai logo Ah, você já pegou Eu vou te matar? Não, não Calma Vamos sair de perto, João Pra gente não se matar primeiro Calma, não faz sentido Um Dois Três Tô indo Tá mal Vem cá Que eu vou peitar você dessa vez Então vem Não, não quero não Muito obrigado A gente tá igual Por que você tá correndo? Aí, ó Você não tem coragem A gente tá igual Pode até igual Só que a diferença é que você é melhor que eu Eu tô com medo Ai, eu não tô vendo você Calma, calma, calma Morreu Nossa, você falou Mota Morreu Ah, não tem graça Não Pingo PVP tá começando a ficar chato Vocês são ruim Não, não Agora eu vou lutar sério com você Ah, você vai lutar sério comigo O que que isso vai mudar? Ué, antes eu tava Tava só aí, ó Tentando te matar E fugindo Agora eu vou só matar, só Ai, tá bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer as perguntas depois Eu não vou fazer agora, não Na verdade Ô, 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 ô Ô, Nitro Você tem três minutos pra correr atrás de mim Eu não vou te bater, tá? Você tem três minutos Eu tô contando três minutos Eu não vou fazer nada Depois que passa os três minutos Você vai fazer o quê? Não, relaxa Fica tranquilo Não, relaxa Não, ah Você tem três minutos pra me pegar Me matar Fazer o que quiser Tá bom, então Você tá contando aí já? Já, já tô contando Já passou 20 segundos Ah, meio que não é Cisar o choque Não corre, pera aí Bora, bora Bora Pô, o Enderpeel não vale não, filho Eu falei que eu ia correr Não falei que eu ia deixar se matar Ué, você falou que ia correr não Taca Enderpeel Ué, tô correndo, não tô? Não sei Eu nem sei onde você vai estar agora Ah, então É um jogo de pega-pega Esconde-esconde Tá, cara Eu vi um barulho de grama Você é que comeu grama? Não Não, tem os bichos que comem grama Os mob Ah, é verdade Ah, eu vou procurar você, então Ah, e por que que eu ia comer grama, ô Nitro? Não sei Você tinha uma carinha de comer tudo? Você também Realmente faz sentido Então deve ter sido eu que comi sem querer Ah O que foi? Não, não vou falar nada pra você, tá? Tá bom, então Eu vou tentar achar você pra mim Calma aí, cadê você? Ah Eu não vou achar você você, João Eu vou desistir desse negócio Que não é possível Por que? Você tá Meu Deus, Nitro É difícil Você ter uma roupa preta Você morreu Pera aí Agora eu tenho mais chance De eu encontrar você Você nem sabe onde é meu spawn? Ué, não sei É verdade Ai, eu vi você Já era Já era pra você, já era pra você, João Miguel Quantos tempos eu ainda tenho? Você ainda tem alguns minutos Acho que eu não vi você Tá caindo a perua Eu vou te pegar, senhor João Você vai me pegar? Por que? Eu não fiz nada Eu tô de boa aqui, correndo Você me matou duas vezes Por que? Você tá se perguntando ainda? Sério É só encontrar um lugar que tá cheio de mob agora Porque você Abriu essa lanche Boa doida aí Eu não abri nada, não É porque ficou de noite Ah, é Eu dei time sete Mentiroso Eu vi Ah, não apareceu no chat Time sete Ah, agora você é de um time sete Tá vendo? Ah, você tá brilhando Que morte, senhor Você morreu? Não Nossa, eu explodiu uma Até ele entende o seu rosto Você não explodiu Você morreu Merro Você é muito forte, João Eu tenho que te encontrar ainda Ah, ele me encontrou Tá vendo? Fica espalho comigo Fica espalho comigo Porque eu sou forte Meu Deus do céu Ah, vem Ah, morreu Ah, não, não, não Ah, eu vou me... Matei O mais engraçado é que ele fica feliz Porque, tipo, eu deixei ele me matar Ah, não importa Eu matei Isso que importa Ah, você matou? Tá bom, então vai Faz sua pergunta aí Geralmente eu não pensei nisso Caramba, João É verdade É que geralmente Eu não espero que eu vou matar você, tá ligado? Eu tenho que começar a armar minhas perguntas Nitro, seu três minutos acabou, tá? Opa, deixa eu fugir já Não, faz a pergunta aí É, eu tenho que pensar uma pergunta ainda Eu vou me jogando contra isso aqui Porque pensar numa pergunta pra você é meio difícil Não, eu já tenho as duas... Nossa, engraçado que eu tenho só as duas perguntas na ponta da língua E você não tem a minha Eu tenho que pensar numa pergunta muito boa O que é que vai... Olha aí, ó Vai queimar o João Porque ele gosta de queimar os outros Tem que queimar ele também Hã? Hã? Você quer me queimar? Beleza, então Eu tenho duas perguntas ainda pra fazer pra você Que duas perguntas? Eu não vou te matar agora Tá bom, então Nitro Vou te fazer minha pergunta, então Nitro Pode fazer Você quer... Você gosta de queimar? Os outros? Eu gosto de dar um abraço no João Porque ele é meu amigo Ah, Nitro Deixa eu fazer uma perguntinha assim Você conversa com alguma inscritinha sua? Olha, tem uma no Twitter que fica falando comigo Mas não Não exatamente É Ah, então porque você falou que tem uma que fica... Entendi qual que é a sua, né? O cara começa a ficar famoso aí O cara começa a ficar rico aí, ó Começa aí atrás das menininhas Rico não, Rico? Não, não, não Não vou discutir não Eu que é bilionário aqui Eu sou pobre e humilde aqui Não, eu... Eu? Quem sou eu? Eu pago pro Nito gravar comigo? Ah, tá bom, então Ah, tá Cara, é tão importante que eu tenho que pagar meus dois real que eu ganho por dia Dois real que eu ganho por dia Eu ganho... Você ganha dois real, eu ganho dois centavinhos Não, não, não Não, não Não vem pagar de bom samaritano aqui, não Enfim Você tem minha pergunta? Espera aí Deixa eu pensar aqui Dá mó medo É que, sei lá Eu tô com medo de eu fazer alguma pergunta brava aqui Aí o João depois vai ir lá e ir arrasar comigo Não, mas é isso que eu vou fazer Não, é isso que eu tô com medo Ah, é isso que você tá com medo? É, ué Claro que eu tô Relaxa Eu vou te casar Eu vou ganhar de você Calma, calma Aí eu vi esse menino Eu vi esse menino Aí eu já vi você Eu vou fugir desse lugar Ah, mano Que graça tem Você corre E você nem a pergunta faz Engraçado que os caras aqui Tá tão preparados pra perder Nossa, sério Tá uma vergonha esse bingo PVP Já teve Já teve dias melhores Já teve gente melhores Esses caras é muito ruim Não dá, gente Não dá Não dá Engraçado que eu dei uma treinada no PVP Só que mesmo assim não jantou muita coisa, não O mais engraçado é que, tipo Acabou Acabou, velho Acabou Ai, meu Deus do céu Cara, não presta nem atenção Pode Olha aqui, sai daqui Sai daqui Ah, o cara Ai Ah, moleque Isso aqui é escroto, mano Ah, você também faz isso que você tá falando O pior é que eu sei onde é seu spawn Não vai ser mais lá Porque eu já fugi lá faz tempo Aqui, ó Desde que você nasceu Ai, meu Deus Acabou o meu derpil Lascou Ué, tá com medo? Ah, moleque Olha o combo do Nitrinha Combo do Nitrinha Engraçado que ele nem me bateu Ah, vai jogar Ah, ó Estou na casa E o negócio vai atacar você também Ah, moleque Que cara, mano Nossa, eu não acredito Eu ganhei do Jão Não acredito Como assim você ganhou? Só matou duas vezes Vou matar você de novo agora. Hã? Vou matar você de novo. Não vai matar eu de novo? Será que eu vou ser o primeiro a ganhar do jogo? Meu Deus. Ah, eu tenho certeza que vai ser o primeiro. Aí, se eu for o primeiro, eu só vou falar. Mãe, eu ganhei do jogo. Nossa, achei coisa doida. O engraçado é que você tava por aqui. Eu tava, né, Jão? É exatamente o que você falou. Eu tava. Ah, senhor. Ah, você é o único que você tá colando aqui. Ah, é o único mesmo. Essa daqui. Ué? O que foi? Minha vida tá fuzia. Você não vai tirar a vida do life de mim. Eu também tô com a Lucky Porch. Só que a minha não tem força que nem a sua. Eu não tenho força. É que a minha Lucky Porch não é tão forte quanto a sua. A minha é daquelas fraquinhas. Ah, não, Jão. Para, para, para. Vamos ser a NIRD. Vamos ser... FIHA DA MÃE! O mais engraçado é que vocês não sabem, cara. Eu ainda nem usei minhas Lucky Porch aqui. Mas fala, Jão. Eu não ganhei de você uma vez, assim, você lutando com tudo? Não. Ah, eu nem usei Lucky Porch. Eu nem usei maçã dourada. Nossa, como eu não usei Lucky Porch? Você tava... Aquela Lucky Porch lá era só de correr. Mentira! A minha era de... Nem disso tinha. A minha era fraquinha. Caramba, você tinha quantas Lucky Porch com você? Eu tinha três. Enfim, você vai fazer minhas perguntas? Que eu tô esperando. Eu tô pensando em guardar minha pergunta pra outra vez. Eu tô pensando. Não, não tem essa de guardar pra outra vez. Ou é aqui ou nunca. Ai, meu Deus do céu. Isso complica, Jão. Ué, você tem duas perguntas pra fazer. Eu tenho uma. Então, já que você quis ver que é bacalara, eu quero te falar, então. Ô, Jão. Você, por acaso, fala com bastante inscrito no Twitter? Não. Não mente pra mim, Jão. Eu tô sendo sincero. Eu sou um livro aberto. Eu não converso com nenhuma inscrita no Twitter. Ai, não mente pra mim que eu sei. Oxe. Eu duvido, duvido. Vai ter... É que, tipo, o engraçado é que eu não posso colocar a minha DM. Porque, às vezes, tipo, tem gente que não gosta. E tem coisa que eu falo lá. Que, às vezes, é... Como eu posso explicar? Gente que tenta, por exemplo, perguntar alguma coisa meio que pessoal. Alguns dados de algumas coisas que eu tenho que fazer, entendeu? Então, eu não posso postar. Ou eu borro, sei lá. Não, mas aí o pessoal vai achar que eu tô falando com alguma menininha. Enfim. Mas eu não falo com ninguém no Twitter. A única coisa que tem lá no Twitter é aqueles grupos que o pessoal adiciona a você, sabe? Eu acho que a minha página inteira é de grupo. Entendi. Calma, agora que eu pensei, eu tenho duas perguntas, né? Uhum. Ah, não. Pode perguntar o seu primeiro, Jão. Vai. Não, é a sua. Você me matou primeiro? Não, mas uma de cada vez. Não, você me matou primeiro. Não, vai a sua agora. Não, não adianta querer discutir comigo. Foi a sua. Você me matou primeiro. É a ordem de matar. Meu Deus do céu. É a ordem dos mais velhos, Jão. Você é o mais velho. Vai logo. Deixa eu pensar. Ai, meu Deus do céu. Ô, Jão, é muito complicado. Eu já fiz uma pergunta. Já que era difícil. Vai. Deixa eu pensar. Ah, tá bom. Tinha uma ideia. Ô, Jão. O que você menos gosta de gravar pro seu canal? O que eu menos gosto de gravar pro meu canal? É. O que eu menos gosto de gravar pro meu canal? Deixa eu pensar. É das séries ativas ou não? Não, de todas, na realidade. Tudo que eu já passei até hoje? Sim. O que eu menos gosto de gravar pro meu canal? É tipo assim, a coisa. A série que você menos gostou de gravar? A série que eu menos gostei de gravar? Hum, deixa eu pensar. Caramba, é porque depende muito do momento, depende muito da hora, mas eu acho que a série que eu menos gostei de gravar foi uma série que eu gravei com o Loki, do Jairim. Que eu não lembro o nome da série. Que, tipo, a série acabou, ninguém nem sentiu falta, sabe, de tão ruim que tava. Foi essa a série. Esse dia eu tava assistindo um vídeo antigo seu, Jão, chama Escolhido. Hum. Que tava você e o Loki lá. O Loki era mó. E aí, Jão, ele tá com a chave. Ué, o que que tem? Mano, ninguém começou sabendo, tá? Tá bom então, você não quis me queimar, eu vou te queimar. Eu tenho uma pergunta sobrando aqui, bem de boa. Nitro. Opa. Você já usou como eu gravo com o João, pra, tipo, como eu posso explicar? Pra ludibriar alguma menininha, tipo, pra fazer alguma moral com alguma menininha? Na verdade não, na realidade. Quase nenhuma gente sabe que eu gravo com o C, Jão. Não, mas eu tô perguntando se você já usou isso. Tipo, você já usou eu gravo com o João pra, tipo, se vangloriar de alguma coisa? É, Jão, eu sou uma pessoa humilde, eu nunca fiz isso, na real mesmo. Eu nunca, é sério, eu já vi muita gente fazendo essas coisas porque eu gravo com, com, com pessoas. Só que, é, eu nunca fiz isso, eu juro pra você. Eu vou acreditar, viu? Não, acredita, eu tô falando sério, pode perguntar pra qualquer pessoa, pro Loki, qualquer pessoa. Ele sabe. Olha, sabe o que eu acho que é o problema de vocês? Ó, cadê, cadê? Deixa eu pegar aqui. Nitro, deixa eu só recuperar minha vida. Calma aí, onde você tá? Eu tô, eu tô aqui, pera, pera, eu tô chegando. Não, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ó, vem, não, não, vem no PVP, vai. Calma aí. Não, calma! Você é muito apressado. Vai, um, eu tô atrás de você. Um, dois, três e vai. Ah, tô aqui. Ó lá, você me deixou com um coração e meio. O problema de vocês é que vocês não tentam. Ah, enfim, ó, se você quiser tentar, você tenta no próximo, porque hoje você perdeu. Então, enfim, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, clica no botão vermelho em baixo, se inscreve. Ativa as notificações. E se você tem alguma sugestão de alguém que eu possa chamar, de alguma pergunta, tá aí o campo dos comentários pra vocês. E é isso. Eu vou indo nessa. Um abraço de João. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.